Esse é o programa Atalim do Estado TV Pra cantar esta música, chegando aí João Paulo e Daniel, a música Fazenda São Francisco Interpretando ela, Divã e Divaldo Eu fiz a maior proeza Pras bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Pra queixa do meu transporte Fui buscar uma vagada Para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito só Ficou o pôde corte O mestre sua era bravo Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios vizia Eu nunca deixei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu calcei um par de esporas E passei a mão na beia Peguei o mestre sua unha Rolei com ele na areia E com o telho esperleava Fui apertando as boveias Mas quando eu sentei no longo Foi que eu vi a coisa feia O voo soltou a porteira No primeiro torco alveado Numa ladeira de pernas Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando o casco do mestiço Batia no ladeado Parou berrando na esfora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro Me disse e você provou Ser pião de goiadeiro Mas temos que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou cordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Homem raro Sucesso É isso aí Divan e Divaldo Cadê o aplauso de vocês? É, olha que bonito aí Esse é o prestígio que o Que o calor Que o cantor O artista vem aqui em cima Recebe São os aplausos Mas pra falar de vocês Ali está ela A loira do carro branco Adriana É verdade Eu sou loira E tem um carro branco Você acertou em cheio Mas olha Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Na primeira apresentação Infelizmente Como regra do jogo Como vocês pararam Então automaticamente Perde alguns pontinhos Porque senão Não seria justo Com os outros candidatos E aqui a gente procura Ser justo com todos Tratar todo mundo Com a mesma igualdade Se tratando da segunda apresentação Eu posso dizer uma coisa Que de quando vocês pisaram Nesse palco Pela primeira vez Até agora Essa foi a melhor apresentação Vocês escolheram A música Excelente Cantaram muito bem Realmente Excelente apresentação Obrigado Olha, realmente Essa dica que a Adriana deu Às vezes um pouquinho De nervoso Faz parte aqui na frente De tanta câmera De tanta gente Bonita Olha a plateia Bonita Olha Que realmente A gente realmente Erra um pouquinho Às vezes É por isso que a gente volta Vários programas E vou somando notas E mais notas E como ela disse agora Foi uma das melhores Apresentações de vocês Aqui no programa Isso é muito legal E muito importante mesmo Então A gente agradece De estar aqui Mais uma vez E falar para vocês O programa Que a gente Está participando Assiste direto E cada vez Que o jurado Fala para a gente A gente tem que agradecer Porque cada vez Que se fala A gente vai procurando Melhorando mais E tudo E por isso que a gente Vem aqui E tenta E ainda mais O auditório Maravilhoso Aprodindo para a gente Então a gente Agradece mais Obrigado Obrigado